Bolsonaro acaba de parar uma cidade inteira e arrastar uma enorme multidão pelas ruas. Tudo isso depois da Polícia Federal ter convocado Bolsonaro a prestar depoimentos sobre supostamente ter importunado uma baleia no litoral de São Paulo anos atrás. Diante disso, nosso presidente então resolveu convocar o povo para comparecer à sede da PF, aonde na saída do depoimento ele ia trocar uma ideia com o povo. Mas a Polícia Federal cancelou, talvez com medo de todo o movimento que ia acontecer lá na porta, né? E aí então Bolsonaro mesmo assim resolveu manter o compromisso com o povo brasileiro. E olha, meus amigos, mais um dia para ficar marcado na história. O que foi isso? Se só usa o celular para ver rede social, você está fazendo tudo errado. Neste exato momento tem milhares de seguidores meus de todas as idades que estão fazendo. 400, 500 e até mais todos os dias usando apenas o próprio celular para copiar e colar um passo a passo validado que eu mesmo uso. Para te provar, e aqui comigo é assim que funciona, se liga no depoimento que um seguidor daqui do meu canal acabou de me mandar. Oi Felipe Lintz, estou gravando esse vídeo aqui para agradecer pela qualidade do seu método. E pelo suporte que eu estou tendo, né? Olha, eu sou meio desconfiado. E eu só me inscrevi porque foi você que me indicou mesmo. Eu estou seguindo certinho há 12 dias. E já estou fazendo 300, 330 reais por dia. Indiquei para todos os meus amigos. E eu já coloquei até a minha mulher para fazer também. Valeu demais e sucesso no canal. Uma fonte de renda prova de crise, pois este mercado de trabalho só vai crescer. Então não perca tempo, clique agora mesmo nesse link que está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ou no link que eu deixei logo aqui embaixo no primeiro comentário fixado e comece a mudar de vida a partir de agora. Agora, o grande escândalo que a PF quer se esvendar em relação a Bolsonaro é se ele atrapalhou a soneca de um certo bichinho na água. Bom, Bolsonaro aproveitando a oportunidade chamou o povo para trocar uma ideia, mesmo depois do depoimento da PF ter sido cancelado. Porque os policiais, obviamente, já sabiam de toda a movimentação que ia ter. E olha, concordo com eles, foi melhor ter cancelado. Se liga nisso. Agora, hein? Agora! O que é isso? O que é isso? O que é isso? E é claro que eu não posso deixar de aproveitar esta oportunidade e convidar você, Lully, a parar de fazer desfile em carro aberto dentro de uma fábrica cheia de seguranças. Ficar dentro de um ambiente fechado, devidamente controlado. Saia às ruas, vá em busca dos seus mais de 60 milhões de eleitores. Duvido você fazer uma dessa, hein? Ah, você tá pensando o quê? Que Lully ia ficar pra trás e também não ia sair às ruas para um encontro com seus eleitores também nesta quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024? Ah, não se engane não, viu? Então, se liga só na mega carreata que o petista acabou de fazer nas ruas do Rio de Janeiro para se encontrar com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Abre aspas. Contem ironia. Gente, acho que eu estou no primeiro. Não, deve ser lá atrás. O Estado de Janeiro e, além de Guiás, o TRF, o 21º do Rio, o São Paulo, o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro. Então, ainda assim, a parte atropelada de Lá de…? Muito bom, Fábio. Só assim para o Lula sair às ruas, cercado de segurança, tranquilamente contém mais de 30 carros certamente blindados para proteger o queridinho do povo brasileiro. E detalhe, perceberam que as ruas também estavam fechadas, é claro, certamente tinha muito petista, os 60 milhões de eleitores foram às ruas para abraçar Lula, então eles tinham que dar uma afastada no povo e tal. Ai, ai, afastou tanto que ninguém apareceu, só os seguranças. Agora vocês entendem o real motivo de todo o sistema, incluindo uma parcela da nossa imprensa, do governo, do PT, se quitarem tanto com Jair Bolsonaro? Agora vocês entendem a perseguição que tanto fazem a ele? Agora vocês entendem por que colocaram Jair Bolsonaro inelegível pelo período dos próximos 8 anos? Entendem agora por que querem até tornar Michele Bolsonaro inelegível, imputando irresponsabilidades a ela? Do nada, até inventando se forem capazes disso? Pois é, devido à forte popularidade de Bolsonaro, seus familiares, de seus filhos, a grande popularidade que tem todos os seus aliados. Algo que a esquerda jamais vai conseguir, mesmo que tente comprar. Até porque você deve ter visto por aí que várias manifestações pró-PT tem ido meia dúzia de gastos pingados, mesmo pagando busão e aquele famoso pão com mortadela. É este apoio popular que tanto teme o sistema. Portanto, está mais do que cravado para desespero de lula e tristeza da líder de verbas publicitárias do governo do PT, a TV Globe. A popularidade de Jair Bolsonaro segue implacável e assim seguirá para 2026. Nos aguardem, hein? Ando por aqui, meu nome é Felipe Lintes e em mais uma oportunidade eu te lembro que é possível você utilizar o seu próprio celular da maneira correta para fazer 400 ou até 1.000 todos os dias trabalhando diretamente da sua casa de uma forma 100% honesta. Então, para você conhecer mais sobre essa oportunidade, clique agora mesmo nesse link que está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no link que eu deixei logo aqui embaixo no primeiro comentário que está fixado e aproveite.